Não quero ter motivos pra chorar Eu vou viver milagres Eu vou viver milagres Não quero ser levado pelo mundo aqui Dizendo o que meu Deus não vai fazer As circunstâncias dizem que não vai dar Mas eu prefiro esperar e acreditar Quero aprender a confiar como o Noé Mesmo com um lindo sol Sabia que ia chover Fazer como a viúva sem farinha O bolo fez esperando a tua vez Eu quero aprender a confiar como o Noé Mesmo com um lindo sol Sabia que ia chover Fazer como a viúva sem farinha Fez o bolo esperando a tua vez Não quero ter motivos pra chorar Só quero ter milagres pra contar Eu vou viver milagres Mesmo se o mundo me esquecer Confio no meu Deus que tem poder Eu vou viver milagres Eu vou viver milagres Quero aprender a esperar o Senhor Não ser levado pela multidão Não ser levado pela multidão Não ser levado pela multidão Eu vou viver milagres Mesmo se o mundo me esquecer Confio no meu Deus que tem poder Eu vou viver milagres Eu vou viver milagres Mesmo se o mundo me esquecer Confio no meu Deus que tem poder Eu vou viver milagres Eu vou viver milagres É milagre e viverei milagres É milagre sim Milagre sim